Mano, olha isso Eu não posso voar Eu consigo voar Não sei o que ela deve vir fazer Minha ideia Ferramenteiro Ferramenteiro compra ferro Catar ferro pra caramba Ô vaca Valeu! De vaca roubou meu carrinho mano Vaca roubada Volta aqui mano Ah não, eu não creio que eu vou ter que ir a pé Porque é de uma vaca mano Que que o villager tá fazendo? Que porra é essa mano? O cara tá dormindo na porta velho Que merda é essa? Porque como tem um adulto lá, talvez ele cresça Se ele não crescer também foi Caramba, cadê o outro carrinho mano? Não tem nenhum carrinho aqui mano Ah Ele cresceu o que? Ele cresceu no carrinho mano Ele cresceu no carrinho mano Meu Deus mano, vai surgir muita galinha aqui fora Vai lá cara Mano, teve algum villager que pegou, será que... Será que tem algum villager aqui dentro da... Debaixo da terra também? Eles já tão tendo... Filho? Como assim mano? Eles já tão tendo filho Olha só isso Como assim mano? Ô filha do ma... Jogou por cima do muro Que desgraçado não velho velho Que bruxa cuzona cara Jogou a poção por cima do muro e falou f... Fico Eita porra Ó o pau quebraram Fico que como que você vai colocar Eita porra Eita porra Eita porra O que que tá acontecendo mano? Acho que não vou precisar das barramas Não vou precisar das barramas Não vou deixar o pé fechou Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.